Olá, eu sou a Leininha, muito relevante aqui nesse feriadão, começando a gravar o clipe do anti-império midiático. Um acompanhado rap e fiel, que agora começando logo mais, pode esperar que venha novidade do relevante aí pra vocês. Então, Gaspa, coletivo de hip hop muito armada, o Levante, ó, mais um dia de gravação aí, o segundo dia de gravação do clipe. Daqui a pouco, ó, clipe novo, música nova no pistão pra vocês aí, anti-império midiático, tá ligado? Vamos questionar aí, ó, vamos meter o dedo na ferida desse monopólio da revista. Veículos de comunicação aqui no Brasil, isso tudo rimado, rimado e swingado pra cacete. Aguai, tem um pouquinho só de paciência. O monopólio da comunicação estará abeiazado. Quando o proletariado estiver organizado, faça opinião na net, rádio, jornal e TV, revolução socialista. Vamos tomar o monopólio da comunicação estará abeiazado. Quando o proletariado estiver organizado, faça opinião na net, rádio, jornal e TV, revolução socialista. Tchau. 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 Tchau.